E aí rapaziada, estou aqui hoje para reagir a mais um hino de clube antigo, o hino antigo na verdade de clube, que é o de Ulisseira do Esporte Clube Bahia, mas é isso, já deixe sua sugestão de hino aí e deixe o like no começo que me ajuda muito, mas é isso, vamos lá rodar a vinheta. Somos a turma trípulo, somos a voz do campeão, somos o povo ultra amor, Ninguém nos vence em vibração, vamos avante, ex-patrão, vamos serás o vencedor, vamos conquistar mais um vento, Bahia, 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 ouve essa voz que é teu alento, Bahia, 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 Bahia. Mais um, mais um Bahia, mais um, mais um título de glória, mais um, mais um Bahia, é assim que se resume a tua história. Somos a turma trípulo, somos a voz do campeão, somos o povo ultra amor, ninguém nos vence em vibração, vamos avante, ex-patrão, vamos serás o vencedor, vamos conquistar mais um vento, Bahia! Bahia, 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 ouve essa voz que é teu alento, Bahia, 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 Bahia! Mais um baía, mais um título de glória Mais um baía, é assim que se resume a tua história Somos a turma tricolor, somos a voz do campeão Somos o povo outro amor, ninguém nos vence em vibração Vamos avante, esquadrão Vamos ganhar um vencedor Vamos conquistar mais um vento Bahia, Bahia, Bahia O povo é pra nós que é teu alento Bahia, Bahia, Bahia E é isso, esse foi o hino do Esporte Clube Bahia Eu já reagi a versão atual E agora estou reagindo a antiga Como vocês perceberam, eu já conhecia o hino Justamente porque eu já reagi na versão atual Mas é isso, como sempre eu falo, minha parte favorita E eu continuo com a mesma do tempo que eu reagi A versão de agora, atual É a parte que fala Somos a turma tricolor, somos a voz do campeão Somos do povo um clamor, ninguém nos vence em vibração Eu gosto muito desse lema Que até faixa tem na torcida do Bahia Com o nome Ninguém nos vence em vibração Acho muito massa Esse estilo eu não toço pelo Bahia Estou com a camisa que eu ganhei Tem uma coleção, muitas camisas Então eu tenho a do Bahia Mas é isso, vamos falar da história do Bahia Que nasceu no dia 1º de janeiro De 1931 Uma equipe que nem é centenária Mas já é muito grande O maior do Nordeste Para uns é o esporte Para uns é o Bahia Mas eu vejo muito mais As pessoas acharem o Bahia mesmo Mas enfim Deixa aí nos comentários Quem você acha o maior do Nordeste O esporte Clube Bahia É conhecido como Bahia Como fala no próprio hino Que a gente reagiu agora Tricolor de aço Maior do Nordeste Esquadrão de aço E tricolor Bahiano Mas é isso O hino, falando do hino Voltando aí É um hino muito bonito mesmo Quando eu ouvi A versão atual Ficou muito na minha cabeça É um toque muito bom Um estilo muito bonito do hino E esse antigo também eu gosto Eu gosto muito de música antiga E hino não é diferente Eles jogam no estádio Na Arena Fontenova Também tem o Pituaçu E o proprietário é o City O Grupo City Enfim Agora vamos falar Dos seus títulos Os títulos que são muitos Na equipe do Bahia Tem 50 campeonatos baianos Conquistados em 31 931 33 34 36 38 40 44 45 47 48 49 50 52 54 56 58 59 60 61 62 67 70 71 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 86 87 88 91 93 94 98 99 2001 2012 2014 2015 2018 2019 2020 E 2023 É o atual campeão baiano É o maior disparado Campeão baiano Aí tem 4 Copas do Nordeste Conquistadas em 2001 2002 2017 E 2021 E possui 2 campeonatos brasileiros conquistados em 1959 e 1988 Além de ser o maior campeão baiano É o time do Nordeste que mais tem títulos brasileiros E é o time que mais tem Copa do Nordeste 4 ao lado do seu maior rival Vitória Mas é isso Bahia Uma equipe muito gigante Mesmo No cenário Não só do Nordeste No Brasil inteiro Bahia sempre Está em boas posições Em Série A Quando cai Sempre sobe mesmo Então é uma equipe de muito título Como eu falei Maior campeão baiano Maior campeão na Copa do Nordeste Maior campeão brasileiro No Nordeste Tem o esporte que tem uma Copa do Brasil E um brasileiro Tem dois também Mas falando em brasileiro O Bahia é o único com dois Mas é isso Se você é torcedor do Bahia Comente aí embaixo Deixa o like no vídeo Se não for inscrito Se inscreva E ative o sininho E pode deixar também sua sugestão Mas é isso Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau